O canal Educa Chico Gente, eu vou ser breve, mas não podia deixar de observar o seguinte, nós estamos num momento bem interessante dessa experiência. Que a própria narrativa que veio do vídeo, das falas das duas lideranças, a gente fica falando dos jovens, que já viraram líderes. Mais do que protagonistas, se tornaram referências na região e nós vamos aproveitar bastante isso. Mas também tem um momento interessante aqui, porque por outros motivos, inclusive por esse evento, nós estamos também aqui com, além do Manuel Cunha e da Edel, é a Edel que está ali, que até o Manuel chegou a chamar rapidamente, eu sei que ela vai... Tá, então, mas aí eu sei que ela vai falar, e a Edel é vice-presidente do CNS, o Manuel é o ex-presidente, tem um dos diretores, o Joaquim esteve aqui até a sexta-feira passada, estava detonado de gripe. Temos aqui praticamente toda a diretoria do Conselho, da Comissão de Reserques Marinhas. E uma coisa interessante, assim, nem todos os movimentos sociais no Brasil tem, como tem o CNS e a Confrem, nas suas lideranças, gente da base, gente que está lá no dia a dia, morando no mangue, ou morando na floresta, vivendo e convivendo com os problemas e com as comunidades que estão enfrentando todos esses desafios que projetos como esse tentam superar. E é muito interessante e empolgante ver como essas lideranças, independente de todas as dificuldades que têm os movimentos para a sua funcionalidade, a complexidade do território brasileiro ser tão gigante, a comunicação, a necessidade de se organizar presencialmente algumas vezes por ano, mas o compromisso de fazer com que novas iniciativas que vão ajudar a superar problemas que são antigos, a capacidade de acolher, mas ao mesmo tempo de quando perceber que uma coisa pode dar certo, de já incorporar e de cobrar e de apoiar para que avance. Eu acho que esse projeto é um desses exemplos. Nos últimos dias nós vimos que tem muita coisa boa acontecendo, a gente nem fica sabendo. Muita coisa que o sonho de uma pessoa começou, seja de uma liderança de um movimento, seja de um gestor de uma unidade, começou a desenhar há três anos atrás, pediu um apoio à coordenação, à diretoria, ao presidente do ICMBio, recebeu aquele apoiozinho, o cara foi começando a fazer, depois viu que dá certo. E uma das coisas que a gente acaba deixando de fazer, com muita vontade de dar visibilidade a essas coisas, é não conseguir dar essa visibilidade. E aí a gente decidiu que não vai abrir mão mais de trazer para cá os atores que fazem com que barreiras que parecem intransponíveis sejam quebradas com muita criatividade, como foi feita pelas gestoras, pelo Leonardo, como um colaborador, como um amigo da gestão socioambiental, das unidades de conservação, mas pelas lideranças, porque se esses jovens não acreditassem nisso, não fossem lá entrar de cabeça, nada disso tinha dado certo. Então é nesse esforço que eu queria celebrar esse momento como um momento importante de inspiração para o que vai ser 2014, para o que vai ser 2015, e essencialmente para alguns que acham que o extrativismo vai acabar, vai morrer, porque o padrão de desenvolvimento faz com que as pessoas só queiram estar vivendo igual ao mesmo modelo americano, eu não tenho a menor dúvida, quando eu vejo a capacidade de organização das comunidades que vivem na floresta e nas águas, quando mostram que existe uma outra forma de relação, de gestão do território, de convivência com a natureza, voltada não só para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, mas de que essa forma de relação se permite sim a conservação da biodiversidade, e que talvez seja uma das formas mais estratégicas e eficazes de se garantir essa conservação, é que eu não tenho a menor dúvida de que nós estamos com isso ajudando a fazer com que o Brasil continue sendo o país da mega biodiversidade, reconhecendo toda essa riqueza e esse protagonismo que essas comunidades, durante séculos, fizeram com que a gente tenha ainda essa riqueza que o país tem. Eu queria, nesse momento, para concluir, ressaltar aqui que alguns parceiros importantes de outras ações nossas também estão presentes aqui. Eu fiquei muito feliz de ver Enio vindo aqui assistir o vídeo, porque Enio, na verdade, conhece esse projeto, porque o IEB é parceiro nosso em várias ações, inclusive na região, na região dessas unidades, e ajuda a construir várias iniciativas também inovadoras que em outros momentos a gente quer trazer para cá da forma que a gente fez esse vídeo aqui, como fizemos há pouco tempo atrás com o vídeo lá da Médio Juruá, que o Rose estava aqui também, foi muito legal. E aí eu queria registrar o papel aqui do nosso amigo Sérgio, porque provavelmente um vídeo desse aí, se a gente fosse fazer uma licitação para contratar, primeiro que a gente não ia conseguir, porque possivelmente não ia ter o dinheiro disponível para isso. Segundo, porque ia ser seis meses de licitação com as empresas brigando, e a gente ia passar um ano para conseguir terminar a licitação. E aí, simplesmente, isso aqui foi feito com a vontade e a certeza de que fazer as coisas com amor e com fé, de que a gente está caminhando para construir coisas diferentes, está certo. E foi isso que aconteceu aí. Esse vídeo foi feito de forma muito artesanal, mas muito profissional. Pois é. Então, isso aí, Sérgio, que eu queria pedir aí uma salva de palmas. E para concluir, a animação e o compromisso dessa equipe da Coedu. Porque se deixar daqui aos próximos três ou quatro meses, de 15, 15 dias, a gente está fazendo um vídeo novo aqui só para as coisas que eles já estão fazendo, que a gente nem falou aqui do que é que vem de novo agora, em breve. Então, tem muita coisa legal que está acontecendo e que a gente não vai mais abrir mão, primeiro, de compartilhar com todo mundo, para que as comunidades tradicionais se apropiem disso. Para saber, inclusive, para separar o que deu certo, o que deu mais certo, o que é que nós não vamos abrir mão, porque a gente está considerando que nós temos um consenso aqui. Uma palavra que eu ouvi bastante, que foi uma sugestão que eu fiquei imaginando aqui, é conectar as boas práticas. Alguém falou isso aí? E eu achei que é uma coisa para a gente pensar como fazer. Você vê que nessas falas, várias falas que eu estou vendo aqui, nós vimos que tem outras coisas acontecendo, coisas que a gente sabe, mas que a gente às vezes relaxa em uma coisa que parece ser mais simples e é tão importante quanto fazer, que é identificar, divulgar e celebrar. Quando a gente deixa de fazer isso, você veja como é importante uma ação que aconteceu, como nos anima, como nos faz continuar com vontade de saber que amanhã e que o ano que vem vamos poder fazer muito mais. Quando a gente não sabe, parece que todas as pequenas derrotas são imensas. e que essas grandes vitórias que acontecem deixam de ter a força que tem. Então, nesse sentido, o que a gente quer registrar aqui para dizer o seguinte, isso aqui não é um fim de um projeto. É uma celebração e uma inspiração para que ele se multiplique junto com os outros que terão que vir, para que a gente avance nesse projeto de fortalecer a gestão social ambiental, fortalecer a conservação da biodiversidade, fortalecer a melhoria da qualidade de vida das comunidades tradicionais que se esforçam com seus serviços ecossistêmicos a manter a mega biodiversidade brasileira para o povo brasileiro e para o planeta. Então, obrigado a todos. A gente fica à disposição aí para manter mais diálogo, mais contato e construir juntos esses processos novos que têm que se avançar. O canal Educa Chico